Quanto mais esse rolê sobre como a gente toma decisões? Você estudou isso por quê? Por que você se interessa por isso? Essa bela pergunta, né? Talvez porque eu sou procrastinador crônico, né? Não, mentira. Pô, eu ia falar tamo junto, né? Mas eu realmente já fui mais indeciso, né? Agora, eu vou te dizer, assim, eu tenho uma relação com o conhecimento, assim, muito pessoal, sabe? Muito afetivo, é um negócio que eu sempre valorizei na minha vida. Valorizei não como, putz, a minha carreira. Não, não, com tesão. Com vida. É, vontade e tal. Então, no meu mestrado, eu trabalhei, o meu mestrado foi em psiquiatria, sobre esquizofrenia, tá? E fundamentalmente sobre o discurso esquizofrenia. O que é discurso? O discurso não é o cara subindo o palo e fala. É sobre a fala. Assim, o que me preocupava, o assunto que eu achava fascinante na época, não era nem a esquizofrenia em si, era a arte. Do paciente psiquiátrico, sobretudo do paciente psicótico. Então, por exemplo, você já ouviu falar da Nise da Silveira? Não. A Nise, ela foi uma grande psiquiatra e que ela esteve à frente de uma oficina, que na verdade depois virou a própria estrutura toda, do Hospital Dom Pedro, no Rio de Janeiro. E ela trabalhou muito com o que a gente, hoje em dia, chama de imagens do inconsciente, que são produções artísticas de pacientes. Então, eu lembro, inclusive, de uma exposição na Bienal aqui em São Paulo, magnífica, com gente como, por exemplo, o Rafael, o Arthur Bispo do Rosário, outros caras maravilhosos. Grandes artistas da história do Brasil mesmo, dos top, assim, a professora apaixonada por arte. Então, o negócio, assim, fodido, assim, maravilhoso. E essa arte, ela foi, era chamada de arte bruta. Eu tinha um crítico chamado Mário Pedrosa, que escrevia coisas sobre isso, não sei se vocês já ouviram falar dele. Coisas muito legais. Gente, assim, poesia. Umas poesias muito loucas. Por exemplo, vocês gostam da poesia do Jim Morrison? Vocês já leram? Sabe quem é Jim Morrison? Sei. Então, Jim Morrison tem coisas muito interessantes. Ele fez letras, então... Não, Jim Morrison do The Doors. Jim Morrison é o vocalista do The Doors. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Então, aquela coisa toda dos lagartos, do deserto, das mitologias que têm muito a ver com o México, que vem do peiote, dele toma mescalina, etc. Então, essas formas de construir imagens, construir discurso, por assim dizer, fala, tem a ver com pensamentos saltitantes, tem a ver com metáforas que não são metáforas convencionais. São coisas animais, assim, quando você encontra as boas. A maior parte é uma merda, tá? Mas no meio tem coisas maravilhosas. Tipo, esse artista, quem não conhece, precisa conhecer. Arthur Bispo do Rosário. O cara fazia, inclusive, muitas peças em roupa, assim. Absurdas. Coisas brutalmente maravilhosas. E ele era esquizofrênico? Só pra entender, ele era esquizofrênico. Eu não sei exatamente o diagnóstico clínico, tá? Mas certamente ele estava no espectro esquizofrênico. Se ele era esquizofrênico diretamente, se ele era um bipolar grave com... Alguma coisa tinha lá. É, ele era o famoso paciente louco, tá? Louco de um manicômio, de uma época que os remédios eram uma merda e os tratamentos piores que os remédios. Então, os outros tratamentos. Então, vamos lá. O que acontece é que essa arte, ela não é irracional, mas ela gera... Ela é uma alternativa à racionalidade. É uma ruptura da racionalidade. Beleza. Pensa você, três anos da sua vida, trabalhando com isso. Focado, focado, focado. Eu lembro que eu tinha escrito, em algum momento, 270 páginas sobre esse assunto. E eu resolvi... Eu tomei a decisão que acho que foi a mais corajosa da minha vida. Pensando bem. Eu joguei as 270 no lixo. Comecei do zero. Não foi que eu... Ah, vou aproveitar, vou dar uma trabalhada de novo. Queimou. É, eu deixei lá no... Para falar que eu joguei no lixo, deixei lá. Óbvio, já era na época do computador. Flop disque, mas era computador. Eu deixei lá e comecei do zero a escrever a dissertação de novo. Era criança, né? Foi vinte e poucos anos. Enfim, comecei de novo esse troço porque eu admiti para mim mesmo que eu não entendia direito. Eu não entendia os processos cognitivos no cérebro do paciente. Eu não entendia nada direito, de fato, com consistência. E eu fui estudar esse negócio com consistência e fazer uma dissertação com mais consistência e tudo mais. Coisa de comecinho da carreira. Mas o que acontece é que, eu pensei no oposto. E qual que é o paradigma, é o pináculo da racionalidade? O pináculo da racionalidade, do ponto de vista de processo, é a tomada de decisão. E é por isso que eu fui estudar a tomada de decisão. Porque é o contraponto absoluto, do ponto de vista de... Pensa numa filosofia, tá? Então você tem a filosofia do pensamento louco, né? Que é do paciente, já ainda mais embebido em arte e tal. O oposto total é a tomada de decisão racional calculada do ponto de vista do valor de cada uma das opções em áreas do cérebro que tem totalmente a ver com a representação imagética das situações, da implementação do valor das coisas que estão ali dentro dessas paisagens mentais e tudo mais. Então eu migrei pra esse ponto que é da racionalidade extrema. porque nesse parque de diversões, nada poderia ser mais divertido do que dominar as duas pontas, fazer a ponte entre elas. Foi essa curtição que eu fiquei afim de ter ali. E aí o curioso foi que quando eu fui trabalhar com esse tema, eu fui trabalhar com um cara que até hoje é um dos meus grandes ídolos, tá? É um ídolo da palavra babaca, né? Mas assim, outros caras que eu admiro demais, que é o Luiz Roberto Brito. Ele era o diretor do ICB, é um grande cientista médico, genial, lá da USP. E eu fiquei na USP o tempo todo até o fim do pós-doc. E, enfim, ele é um cara que, assim, deu muita liberdade. Ele tinha um laboratório sério de neurociência. Ele tinha, ele tem, né? Ele é líder, né? É o que ele tem. E ele era muito sério, assim, muito... O laboratório era um laboratório de visão molecular. Era um negócio, assim, muito, muito bom, muito técnico. O programa era um programa absolutamente técnico e sério em neurociências. Então, nessa, eu entrei num lance de fazer neurociências de verdade ali. E foi ali que eu entrei em contato, por exemplo, com software, com programação, para programar experimento, tá? Então, não foi um negócio que, de onde que surgiu, era assim, tipo, vamos criar paradigmas sérios. Isso faz muitos anos, até 2006, né? Nem tantos anos, um pouquinho, mas já faz um tempinho. Eu comecei o doutorado em 2006. É 2006, isso aí. Então, ali eu fui trabalhar com isso. E o engraçado foi que, no meio do caminho, beleza. Então, eu passei por essa experiência toda. E quando, de construção, de pensamento, de entender neurociências a sério. Eu lembro que, assim, eu estudei para a prova o Candelzão, que é um livro de mais de mil páginas de neurociências. Eu decorei ele inteiro. Então, assim, houve um momento da minha vida que eu soube, realmente, qualquer coisa de neurociências básicas entre 40 aspas. Qualquer área das neurociências, sobre qualquer coisa, qualquer circuito, qualquer... qualquer reação química do cérebro, eu sabia. Hoje eu esqueci uma parte, mas, realmente, eu levei isso a sério, de verdade. E aí, naquele momento, eu me encontrei com o papo da loucura, por assim dizer, de novo. Porque eu achei, na hora que eu fiz essa imersão, que legal mesmo seria entender o que é a contrapartida a essa racionalidade decisória. E o meu doutorado, ele apresenta uma nova tese, uma nova teoria, sobre a intuição decisória e um conjunto de experimentos para provar a teoria, para tentar validar a teoria. É a única, que eu saiba, já criada no Brasil e é realmente uma das teorias que estão aí, sabe? Nesse mercado de ideias sobre processo decisório. Então, o que é essa? Qual que é a teoria? Você consegue explicar mais ou menos? Eu sei que é complexo. Não, não, não é. Eu consigo. É que, assim, eu só vou fazer uma ressalva, que é a seguinte, quando você vai para uma coisa um pouco mais séria, por assim dizer, quando você quer fazer uma diferença num campo, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que, de fato, as outras pessoas já fizeram. Então, a consequência disso é que a abrangência daquilo que você faz acaba sendo menor. Quando alguém fala assim, eu criei uma nova teoria da tomada de decisão, tenha certeza que é superficial. Ou esse sujeito tem 70 anos e uma trajetória e ele talvez ganha um Nobel, vai ganhar, sei lá, ou é superficial. Então, é uma parte pequena que você pode acrescentar em alguma coisa e ainda ter alguma seriedade e relevância. E essa não é sobre a intuição em si, mas é sobre o seguinte, muitas vezes a gente se aproxima de um processo decisório quase que inclinados, quase que magnetizados por uma das opções. Existem dois caras muito famosos nessa área, um deles é o Daniel Kahneman que ganhou o Nobel, que é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, outro é o Emus Tversky, que era o parceiro deles, só não ganhou o Nobel porque morreu, que definiram isso à luz de um conceito muito famoso, uma dupla de conceitos que é Sistema 1 e Sistema 2. Então, você tem um primeiro processo de filtragem das opções, tá bom? Sim, isso aqui não interessa, vai jogar xadrez, vai jogar qualquer coisa, dama. Tem um monte de movimentos que você poderia fazer que você elimina do seu campo de considerações de maneira instantânea, porque é tão ruim, os movimentos seriam tão ruins que você já corta fora. Às vezes vocês não contam. Mas eles são ruins perante a que lógica? Uma lógica racional? Exatamente. A gente fala assim que a utilidade esperada, o retorno esperado do movimento é uma merda, tá? Então você não vai jogar essa... Você tem 4 ou 5 jogadas... Como é que um grão mestre faz para jogar xadrez? Se ele for considerar todas as jogadas a cada momento, você tem mais movimentos num tabuleiro de xadrez do que átomos no planeta, tá? Sim. Então, se ele for considerar tudo isso, obviamente dá overload no cérebro, impossível, não vai jogar nunca. Sim. Então assim, 99% dos movimentos são desconsiderados de início. Inconscientemente. Inconscientemente. Entendeu? Então você foca em alguns bons. Esse é o brilhantismo do cérebro humano e quando alguém quiser discutir a racionalidade intrínseca e você quiser dar razão para a pessoa, pense nisso. De fato tem um framework que você é inteligente e pronto, por natureza. Então beleza. Aí você olhou para algumas coisas e você eliminou muitas outras. Essas que te atraem naturalmente, elas te atraem porque elas têm pistas, por assim dizer, que são de relevância intrínseca para você. Você já... Pum. Sistema 1, o que quer dizer você fazer uma decisão de Sistema 1? É que você imediatamente vai naquilo que tem sentido para você. Tipo assim, tem essas duas tacinhas. Ah, pega aí uma aí para você tomar. Você não sabe o que é. Tipo aquele do Indiana Jones que o cara... Sabe aquela cena maravilhosa que ele escolhe qual que é o cálice? Aquilo é brilhante, né? E ele escolhe, obviamente, ele vai, ele pensa um pouco, mas na hora do vamos ver ele se deixa e pega o cálice mais humilde. E é brilhante demais aquilo porque mostra, na verdade, o processo dele como pessoa. Ele escolhe aquilo porque ele entende, ele está conectado com uma coisa porque ele é um arqueólogo sério no filme. O filme parece que é super diversão idiota, mas é zero. Eu acho, por sinal, o Indiana Jones em geral absolutamente bem construído são as melhores sequências. Mas, enfim, tem uma coisa ali muito especial de escolha de Sistema 1 porque não tem como você saber qual que é o cálice sagrado. E é a mesma coisa. Isso é Sistema 1. É o cálice da perdição. É, o cálice da perdição. Aí, o que acontece? Você tem um segundo processo que o Kahneman descreve que é Sistema 2. Então, em geral, funciona assim. Putz, entre todas essas coisas aqui da mesa, qual que você vai pegar que é o premiado? Você fala, não sei, eu vou ficar entre essas três. E aí você pensa, aí você analisa, aí você olha. Isso é a entrada em campo do Sistema 2. Essa é a estrutura. Então, o que é tomada de decisão no sentido clássico? É você meramente decidir com esse Sistema 1. Imediatamente, você tem um sentimento, chamado sentimento de saber. Você sente que você sabe que é isso e ponto final. E Sistema 2 é você entrar em uma fase analítica de escolher através desse processo analítico. Só que, qual que é o grande problema dessa maneira de ver as coisas? Que frequentemente, a gente pensa, 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 fala, puta, qual dessas três aqui é a premiada? E você chega à indecidibilidade. Por isso que eu brinco com você lá atrás. Eu entrei no campo da tomada de decisão como procrastinador crônico, porque tem um fundinho de verdade. Que é o seguinte, eu não compro essa ideia de que é verdade que você vai lá, analisa e chega à decisão. Mentira. Ou melhor, falso. Muitas vezes, você pensa, pensa, pensa e você termina na indecidibilidade. Por quê? Porque a decisão é sob incerteza, não é sob risco. Risco é uma, por exemplo, é uma chance de, é o acaso de maneira conhecida. Então, 30% e tal, 20%, 40%. Eu vou em 20% de chance de erro, porque é menor o erro, é decisão racional e escolher esse copo aqui. Mas, quando é incerteza, eu não consigo dizer qual que é o risco, eu tenho que chutar. Eu tenho que ter alguma coisa. O que acontece? Muitas vezes, a gente termina na indecidibilidade a partir da racionalidade. Só que, às vezes, a gente está nisso e aí a gente para e, de repente, a gente tem um feeling e a gente escolhe. Então, é um sistema 3 e o que eu fiz nesse campo foi trazer o sistema 3 e a descrição de como ele funciona. Por que que existe uma intuição pós-analítica que leva a gente a escolher de maneira muito mais baseada no feeling do que na racionalidade, mas ela só surge quando a gente se esforçou para decidir racionalmente e não chegou lá. E a resposta para isso é a seguinte. Pensa no termômetro, tá? O termômetro tem a temperatura, você está entre 36 e 37. Na verdade, tem infinitos, eu posso fazer infinitas divisões entre 36 e 37. Então, essa lógica da coisa contínua que eu não posso precisar onde ela está é chamada lógica FUSE, tá? Então, eu tenho assim o termômetrozinho. O que acontece é que as palavras das imagens mentais são tudo ou nada, né? Ou você tem isso ou você não tem aquilo. Ou esse é o certo ou aquele é o certo. Ou blá, blá, blá. Tipo, você vai escolher que profissão, você vai escolher qual desses estúdios nós vamos alugar para botar o flow. Entendeu? Você tem... Aí chega uma hora que você não consegue, do ponto de vista racional, dizer qual que é a sua escolha. Dá 30, 3% de todas as escolhas. É, você está lá. Exatamente. Você está meio empatado do ponto de vista das visões. Você fala, esse aqui tem isso, 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 esse outro tem isso, isso. Puta, calma. Sei lá. Só que enquanto você está quebrando a cabeça tentando, o que acontece é que as emoções... Ou, na verdade, não emoções. O sentimento, o sentimento funciona como uma lógica FUSE, um termômetro. Então, o que acontece, o truque da intuição do sistema 3 é que em um determinado momento você desiste de tentar mentalizar o objeto e decidir a partir dele. E quando você faz isso, há um truque cognitivo que acontece dentro de você que você se volta para esse termômetrozinho do afeto que ficou sendo fazendo uma medida paralela enquanto você tentava resolver a coisa de maneira racional e não conseguia. E aí, a partir disso, você tem essa inclinação e esse sentimento de saber. Entendeu? Então, foi isso que eu... Foi essa teoria nova que eu trouxe para o campo e aí as coisas que eu criei para tentar prová-la, assim, para embasar. O que você criou para tentar provar? Experimentos com tomada de decisão usando decisões que não... Processo decisório que não tem opção certa. Entendi. O que dá um exemplo? Pô, eu sei um exemplo. Inclusive, quando você estava explicando, eu falei, puta, quando eu estou no iFood acontece isso. Eu não sei o que pedir porque tudo é bom, tá ligado? Eu posso pedir o que eu quiser. Perfeito, perfeito. Não, perfeito. É exatamente... E eu fico uma hora olhando a porra do iFood ali com fome pra caramba. De repente eu me canso. Qual que é merda mesmo? Tá bom, mas imagina a situação que você está com a... Você é casado? Eu namoro. Você está com sua namorada e você realmente é um momento que você está falando, não vou escolher qualquer merda, vou escolher um negócio legal. Sim, sim. Não acontece que de repente você está pensando, 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 daí você fala, puta, foda-se, sei lá. Aí de repente vem. Sim. É desse processinho. Que raios acontece nessa hora? O que acontece nessa hora é que você para de mentalizar, de representar no seu cérebro os objetos em si que estão na tomada de decisão, que são os modelos mentais das opções e você deixa que emergem em você as experiências afetivas que foram sendo acumuladas enquanto você quebrava a cabeça e tentava encontrar eles. Aí você fala, puta, já sei, eu vou nesse japonês aqui. Isso é muito interessante, cara, porque eu consigo fazer um paralelo com grandes ideias que surgiram. Tipo, muitos caras que falam, pô, eu tive essa ideia, eu nem estava pensando muito, eu estava jogando futebol Falou tudo, cara, tem tudo a ver com criatividade. E, tipo, normalmente são as melhores ideias, as melhores ideias surgem do nada, surgem quando você não está buscando elas. Mas aí você argumenta, surgem depois de você já ter passado um tempo buscando elas e não encontrando. Muito legal, Monarca, exatamente isso. Genial, cara. É isso mesmo. Paralha aí. É sobre esse processo. Primeira vez que alguém fala que o Monarca é genial. Primeira vez mesmo. Vai ver que é mentira. Eu até acho que é. Mas essa foi uma sacada muito legal. Sim. Foi uma sacada muito perspicável. Eu estou tentando entender. o que você está falando. Eu acho que mais. Você trouxe um novo capítulo e é muito verdadeiro. Porque, em geral, a gente está falando de decisão. Mas isso que eu estou... Na verdade, eu já... Fui nessa sua linha no passado. Que é assim, não se aplica só a decisão, tá? Como é que depois a gente quebra... Por que é importante quebrar a cabeça? As pessoas falam para mim, poxa, qual é o valor da tomada de decisão intuitiva? Porque como eu produzi muita coisa em intuição, eu falava, o cara vai dizer que a intuição é ótima. Eu falava, é você dormir tranquilo, entendeu? Você achar que você escolheu bem. Só que a intuição não vai te fazer escolher bem nada, entendeu? Não tem isso. A intuição é simplesmente um sentimento de saber que te dá uma calma, uma segurança de que sua escolha foi melhor. Não é isso que está em jogo. A questão é, quando você passa pelo processo todo e você se esforça, fica alguma coisa em você. E essa coisa, o conhecimento das coisas, a relação com os objetos, o viver o mundo, te traz experiências que essas sim podem ser intuitivas. tem muito a ver, por exemplo, com música, né? Sabe o músico de jazz? Toca, 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 toca. Aí de repente tem uma hora que o cara vai lá e, ou a cara vai lá e faz aquele solo, aquela coisa que é, que você fala assim, nossa, mas isso aqui foi muito fundamental. Isso aqui foi muito, essas as batidas. O Brasil tem muitos, por exemplo, bateristas que fazem isso. Você ouve aquela batida e fala, cara, é isso. Essa é a batera. É isso que eu estou falando, entendeu? Vem de um processo, não é que aquilo foi pensado, aquilo não foi pensado, mas não é também que é a mera intuição, não, aquilo é o pós-processamento de uma fase que começou num feeling, mas ela passou pelo esforço. E quando ela abandonou o esforço, que ela chegou no sublime. Entendi. Pô, da hora, da hora demais. Eu concordo muito com essa visão, eu vejo isso acontecendo, como eu falei. E aí E aí